Quando tocar essa canção no rádio Vai ver que sou eu que estou te chamando Tô com saudade, te quero em meus braços Pode ligar, eu já tô te esperando Não posso dizer meu nome, tu sabes Nem mesmo o seu eu não posso dizer Mas esse louco todo é nosso amigo Sabe que eu sou feliz só contigo Toca no rádio a nossa canção e diz Ligue pra ele, ele quer ver você Nove e nove, e alguma coisa É nesse telefone que estou Nove e nove, e alguma coisa Me liga meu amor que eu vou Preciso ver teu rosto todo dia É o teu sorriso que me faz tão bem Minha felicidade depende da sua Meu corpo te quer e eu te quero também Tirar do meu pensamento eu não quero Nossos momentos felizes porque O nosso amor é uma canção tão bela Todos os dias nós cantamos ela Somos amantes, somos amantes Somos amantes, te quero ao meu lado Te quero também Nove e nove, e alguma coisa É nesse telefone que estou Nove e nove, e alguma coisa Me liga meu amor que eu vou Nove e nove, e alguma coisa É nesse telefone que eu vou